Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pikachu e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou trazendo pra vocês uma votação que só vocês podem saber de qual Pokémon que eu fico. Eu vou mostrar eles aqui pra vocês. Esperem aí um pouquinho. Galera, vocês preferem que eu fique com o Pikachu ou eu fique com esse Mega Raichu daqui? Esse daqui que parece um Pikachu com a mistura de outro Pokémon. Então, qual dos dois aí que vocês querem que eu fique? Comentem aí nos comentários. Então é isso galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E tchau. Tchau Pikachu. Uou. Tchau. 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 Tchau.